Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando pra atualizar informações do Inter Nacional, ainda aqui de Belo Horizonte, né? O Inter que perdeu para o América Mineiro, mas teve uma ajudinha de um velho conhecido para se manter na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Foco no Atlético Paranaense. O Inter, de fato, não irá abandonar ou esvaziar o campeonato, mesmo que esteja classificado de forma direta a Copa Libertadores da América. A busca por um camisa 9 na próxima temporada e também as gurias coloradas que empataram em 1x1 o primeiro jogo da decisão do Campeonato Gaúcho Feminino. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Bem, gente, vamos trocar uma ideia então sobre o Internacional. Vamos falar do que foi esse dia, né? De feriado do Internacional que perdeu para o América Mineiro, quebrou uma sequência que vinha muito boa, né? De treze jogos sem perder dentro do Campeonato Brasileiro e perdeu sua segunda partida no segundo turno. Perdeu para o Fortaleza, 3x0 e de lá para cá não tinha perdido mais e ontem perdeu para o América Mineiro por 1x0 gol do Alê. Aliás, Alê é um bom jogador, hein? Pena que está um pouco passadinho já, mas seria um nome interessante para o Inter dar uma analisada. Eu quero falar, gente, sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, que acabou sendo boa e ruim. Ela foi ruim porque o Palmeiras confirmou mais do que nunca o título brasileiro, né? Socou 4x0 no Fortaleza. O Inter já tinha perdido, né? Então, obviamente, o Palmeiras foi campeão sem entrar em campo. Talvez serviu até de motivação para o Palmeiras, né? A galera foi para o estádio, fez festa. O Palmeiras é o campeão, de fato, de direito, né? Deste Campeonato Brasileiro. Jogou mais que os outros, fez uma campanha melhor que a dos outros. A campanha do Palmeiras é irretocável e o Inter deu as suas escorregadas aí, né? Duas no segundo turno contra a Fortaleza e a América, como eu disse. Alguns empates que a gente pode lamentar também, mas o primeiro turno do Inter não foi legal. O Inter acabou tendo tropeços importantes aí no primeiro turno. A gente pode citar vários aqui, né? Havaí em casa, Atlético Goianiense em casa, o São Paulo, que o Inter tinha três gols de vantagem e tomou um empate. Botafogo, o próprio jogo contra o Corinthians, onde o Inter sai na frente e tomou um empate. O Juventude no Jacone. Enfim, o campeonato foi bem atabalhoado no primeiro turno. No segundo, o Inter fez uma campanha de campeão, mas não foi o suficiente, já que o Palmeiras fez uma campanha melhor. Porém, uma notícia boa da rodada, tá? E graças a Yuri Alberto, né? O nosso ex-atacante, que tá lá no Corinthians, fez o gol da vitória do Coringão contra o Flamengo e, com isso, o Inter permanece na vice-liderança do Campeonato Brasileiro em mais uma rodada. O Flamengo era o único clube que poderia ultrapassar o Internacional, né? Em caso de vitória, porque ultrapassaria no saldo de gols o ídolo de vitórias do Flamengo. Então, assim, foi uma boa notícia que veio, né? Mesmo que seja uma vitória do Corinthians e que isso dificilmente seja uma boa notícia, acabou sendo algo positivo por conta da tabela. Porém, agora todo mundo encostou, né? O Fluminense foi a meia a um, o Corinthians foi a meia a um, o Atlético Arnaense ganhou ontem também do Goiás, então ficou tudo bem embolado aí no Campeonato Brasileiro, né? Pra próxima rodada, onde o Inter tem um confronto direto, né? Vamos dizer assim, joga contra o Atlético Paranaense no estádio Beira Rio. O Atlético Paranaense que luta ainda por uma classificação direta à fase de grupos da Copa Libertadores. O Inter luta só mesmo pelo vice-campeonato, né? O próprio Mano Menezes já falou sobre isso, de que considera o segundo lugar uma coisa muito importante pela questão financeira, pela questão de moral e respeito que o Inter pode ter a partir disso e que o torcedor pode achar isso menos importante, afinal não é nenhuma conquista, não é o que o Inter tem que celebrar, que tem que comemorar, que tem que exaltar, mas é algo que é significativo pra eles. Então o Inter vai seguir esta ideia de ser vice-campeão e também de quebrar o seu recorde de pontos lá em 2020. Pra isso, precisa pelo menos de sete pontos pra bater a meta dos setenta, que foi a pontuação do Inter em 2020, beleza? Deixa eu dizer que esse vídeo tem o apoio da Mais Ágil, que antecipa o saldo do FGTS em menos de vinte e quatro horas. Tu voltou do feriado com a cabeça cheia aí, né? Então chama eles, tira um tempinho, tá vendo o vídeo aqui se informando de Inter, já clica na descrição, chama Mais Ágil, que eles podem antecipar o saldo do teu fundo de garantia em até cinco saques, tá? Então chama eles, link na descrição aqui do vídeo. E uma galera já fez o contato com a Mais Ágil, já me agradeceu no direct, e então tô deixando aqui a indicação pra vocês mais uma vez. Centroavante. É um debate que tá pegando forma no Internacional, né? Afinal, o alemão vem numa seca já de alguns jogos, se não tô enganado, é o sétimo ou oitavo jogo que ele não marca. Ele fez gol contra o Curitiba, é verdade, né? Que foi mal anulado, mas o que conta é que não tem gol do alemão aí desde o jogo contra o Cuiabá, onde o Inter vence por um a zero com o gol do Alexandre Alemão. O Mano ontem foi perguntado sobre a busca por centroavantes e se especula muito o nome do Leandro Damião. Ele não quis entrar nesse tema, ele disse que é um papel da imprensa fazer isso e que muitas vezes nós temos informações e tal e temos que buscar o melhor caminho, mas ele não vai participar disso. Ele disse que externamente não vai emitir opinião sobre qualquer jogador ou até mesmo sobre uma posição que o Inter está buscando. Ele vai se manter neutro nessa e quando o jogador for contratado, aí ele vai emitir uma opinião mais aprofundada sobre o assunto. O que está acontecendo de fato e que eu posso dizer para vocês que eu consegui confirmar aqui em Belo Horizonte. O Inter sim está buscando um centroavante, só que sim, é uma busca por um centroavante que não vai ser um jogador comum. E aqui vai o meu respeito a esse jogador que eu vou citar, que é o Gabriel Poveda, do Sampaio Correia. Esse jogador foi oferecido ao Internacional, ele inclusive já jogou nas categorias de base do Inter, só que não é esse tipo de jogador que o Inter quer buscar para a próxima temporada. É claro que chegarão jogadores de grupo, em especial no setor de meio campo, onde o Inter tem uma ausência de peças neste momento. Mas o foco do Internacional é buscar jogadores que sejam melhores do que os que já estão aqui e que vão permanecer, o que significa boa parte do grupo de jogadores. Então quando eu estou falando de um atacante, eu estou falando de um cara que seja melhor que o alemão, um cara que seja melhor que o Romero, um cara que seja melhor que o Micael. E o Poveda não se tem essa convicção de que ele é, mesmo que ele tenha feito uma excelente Série B, com 19 gols marcados pelo Sampaio Correia. Mas o alvo do Inter é maior. Se especula o nome do Caio Jorge, da Juventus, e acho que é por aí que o Inter vai. Não tem nada negociado, não tem nada avançado, mas são prospecções que o Inter está fazendo, e eu trago o nome do Caio Jorge como parâmetro para que o Inter busque essa peça. Leandro Damião, um jogador que eu já trouxe algumas informações aqui ontem no canal, para quem não viu, estou deixando o vídeo em destaque aqui, mas em resumo, é uma possibilidade, mas demandaria algumas coisas importantes, como o salário do Damião, nesse momento, que não parece ser viável para o Inter no momento. Para fechar, quero falar das gurias coloradas, que empataram a final do Campeonato Gaúcho feminino, jogo no estádio Beira Rio, o Inter saiu perdendo, gol da Laís, um a zero, num pênalti cometido pela Tamara, que colocou a mão na bola para evitar um gol, foi expulso inclusive. Só que o Inter, com uma a menos, ainda conseguiu buscar o empate com o gol da Isabela, lateral dentro da área, como centroavante, fez o gol de cabeça. Jogo de volta do gauchão feminino, no sábado, 1h45 da tarde, na Arena OAS, na saída ali de Porto Alegre, ou na chegada, dependendo de quem vem, então, para quem quiser ir também, vai ter espaço para o torcedor do Internacional, e as gurias buscam manter uma hegemonia de 14 grenais invictas, além de um Campeonato Gaúcho de 2019, 20, 21, e agora buscaria o Tetra em sequência, para afirmar a hegemonia do Estado do Rio Grande do Sul. Beleza? Quero saber como é que tu foi na KTO ontem, teve o jogo do Campeonato Brasileiro, eu faturei com o Corinthians ontem, estava confiante que o Corinthians ia ganhar, faturei na Champions League, mas perdi no Internacional, né? Hoje tem jogos espalhados pela Europa aí, tem muita coisa legal para que tu possa apostar, tem Série B do Campeonato Brasileiro, então te cadastra usando o cupom colar para garantir 20% de freebet no teu primeiro depósito. Beleza? Aquele abraço, gente, tamo junto. Tchau! Tchau!